Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para trazer para você uma novidade muito bacana. Sabe o curso que a ONU tem, Entendendo o Manual PSS? Ou seja, o Manual para Organizações Prestadoras de Serviços de Saúde? Então, ele é totalmente gravado. Mas agora nós estamos trazendo este curso num formato totalmente online. Isso mesmo, ou seja, aulas ao vivo com o professor docente. E falar em professor docente, os professores que estarão com vocês neste curso são professores que têm uma vivência e experiência muito grande na acreditação em saúde. Então, não perca essa oportunidade. As aulas serão aos sábados, totalmente online, no horário de 8 da manhã ao meio-dia, onde vocês terão oportunidade de tirar todas as dúvidas em relação ao manual. Não perca a oportunidade de fazer inscrição e participar desta primeira turma. A turma inicia no dia 31 de julho. Acesse www.ona.org.br, vá até a loja e faça sua aquisição. Te espero lá!